Olá pessoal! Hoje vamos fazer uma deliciosa receita de banana. Uma delícia, gente! Vamos à receita? Dez bananas, gente! Banana anamica, bem madurinha, tá? Aqui é só cortar. Esta banana, ela é muito docinha. E não vai açúcar, tá, gente? Receitinha super fácil, tá? Muito docinha mesmo! Olha que maravilha! Só cortar em rodelinhas. Espeçura mais ou menos de um dedinho. Todas as bananinhas cortadas. Agora vamos acrescentar meio copo de água. Como eu falei, gente, esta banana, ela é muito docinha. E não precisa acrescentar açúcar. Se for outro tipo de banana, vocês podem acrescentar. Vamos agora fazer um delicioso creme. E neste creme vamos utilizar Uma lata de leite condensado. Duas colheres de amido de milho. Aqui é só mexer até dissolver, gente. Vamos utilizar uma gema peneirada. Aqui, gente, é para retirar Esta película. Para não ficar com cheiro de ovo bem forte, né? E também dá uma cor No creme. Aqui é só mexer. Olha que lindo está ficando. Meio litro de leite integral. Aqui é só dissolver E vamos levar ao fogo. Agora É só mexer sem parar Até engrossar. Já está começando a engrossar. Vamos deixar mais um tempinho Para o amido de milho cozinhar. Olha que creme maravilhoso, gente. Não tenham medo de fazer qualquer receita. Iniciem Tomem coragem E qualquer um é capaz. Olha Já está na hora de desligar. E agora eu vou acrescentar Uma caixinha de creme de leite. Esse creme é maravilhoso, gente. Agora que dissolveu o creme de leite Vou colocar no fogo bem levinho Só mais um pouquinho. Agora vou desligar E montar Esta sobremesa maravilhosa De bananas. Com o creme ainda morninho Vamos despejar Neste refratário. Vamos agora, gente Acrescentar as bananas Olha Vocês podem fazer assim mesmo Olha Assim Agora, gente Vamos levar Para gelar E daqui a pouco E daqui a pouco Eu mostro para vocês o resultado Depois de uma horinha na geladeira Olha que sobremesa maravilhosa, gente Olha isso, gente Olha isso, gente Nossa Que delícia, gente Muito bom Depois vocês me contem, tá Como ficou de vocês Não fica muito doce Um espetáculo, viu, gente Um forte abraço a todos Deus abençoe Deus abençoe